As imagens que a gente vai exibir pra você agora. Olha o flagrante que veio lá de Várzea Grande também. Olha isso! Circuito de segurança de um estabelecimento comercial, uma loja de materiais para construção. O criminoso entrou pelo telhado e teve acesso ao escritório administrativo da loja. Ele tenta esconder o rosto, usa uma camisa, uma camiseta, mas não consegue. O Rafa segue com a doutora Elayne porque esta investigação também caiu pra ela e para a equipe dela. Rafa, esse suspeito foi preso? Foi preso sim, Trindade. Não só ele, dois criminosos foram presos. Ele que aparece nas imagens e também o comparsa dele. Eu chamo as imagens dos criminosos chegando aqui na delegacia. Eles foram identificados como Roniel Marques e Matheus Lima Marques. Eles são responsáveis por uma série de roubos e furtos aqui em Várzea Grande, inclusive nessa loja de materiais de construção. Doutora Elayne Fernandes atualiza a gente. Doutora, quando ele invadiu essa loja, ele chegou a levar alguma coisa? O que ele levou? E esse outro criminoso estava dando cobertura? Como que ele participou dos crimes? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Os dois meliantes escalaram até o telhado da empresa, arrombaram o forro e invadiram o local, de onde subtraíram grande quantidade de equipamentos, avaliado em 20 mil reais. Mas assim que a nossa delegacia tomou conhecimento desse furto qualificado, os investigadores imediatamente empreenderam diligências, conseguiram, através das imagens, identificar e qualificar esse Matheus e, graças ao empenho deles, conseguiram prender em flagrante esses dois marginais que já possuem uma extensa ficha corrida na prática de crimes patrimoniais. Materiais levados chegaram a ser recuperados, doutora? Sim, foram recuperados grande parte dos equipamentos e, graças ao trabalho incansável dos investigadores, a vítima pôde ter o seu prejuízo minimizado. Doutora, quais os crimes que esses dois vão responder? A ficha criminal, quais os crimes que eles já respondem, que eles já praticaram aqui em Varzé Grande? Eles têm diversas passagens já por furtos qualificados. Os dois são usuários de drogas e aí eles utilizam dos crimes patrimoniais para sustentar o seu vício. Mas nós estamos combatendo e estão atrás das grades. Não sabemos por quanto tempo, mas isso também não depende da polícia. Se tiver que prender mil vezes, nós vamos prender mil vezes. Obrigado, doutora, mais uma vez pelas informações. Trindade, isso aí, ocorrência aqui em Varzé Grande. As imagens mostram o criminoso entrando aí pelo telhado, pelo teto da empresa. Ele danifica o forro. Ali era um escritório onde funcionava a área administrativa dessa loja de materiais de construção. Ele entra e aí acaba levando vários pertences entre dinheiros, objetos, que ele consegue encontrar de valor. O comparsa dele que estava dando apoio também foi preso. Os dois agora seguem à disposição do judiciário. A audiência de custódia deve acontecer daqui a pouco, às duas da tarde. Eu volto com você, Trindade. Daqui a pouco, mais ocorrências. Rafa, muito obrigado pelas informações. Agradeço a gentileza da doutora Eliane Fernandes em conversar com os nossos telespectadores sobre estes dois casos importantes que foram resolvidos, solucionados, lá na cidade de Varzé Grande. É muita cara de pau, é muita ousadia dos criminosos. E aí eu imagino o desespero do empresário que chega para trabalhar durante a manhã e é surpreendido com o estabelecimento danificado, revirado. E é no mínimo desesperador. Desesperador.